Poesias de onde eu venho Me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho Depois da humilhação é que se nasce um gênio Aqui tudo é comércio e nós é propaganda No jogo cê tem dinheiro ou você tem fã Mas cê é bom na demanda, absorve na manha Na rua você ganha grana ou a grana te ganha Lembrei do muleque num campo cheio de complexo Virar o gigante do complexo, só dinheiro e sexo Safari na e-book, enfim, olha nós no reflexo Se parecessem nexo, é porque somos o inverso Oportunidades vão embora E a vida chama como um vício Muitos vão julgar sua glória Mas não vão entender porque seu começo foi Olha a fumaça do gênio Lembram muleque no fundão não era ninguém Hoje tão comprando sonhos e pagando bem De Mercedes-Benz acumulando bens Faltando oxigênio Assim nasce um gênio Tic-tac, se for com medo tem que ter coragem Tic-tac, então come terra porque eu vim de Marte Hotline, movido a grana nesse personagem Que mais uma vez, sem castelo um rei, tudo começou Poesias de onde eu venho Me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho Depois da humilhação é que se nasce um gênio Olha a fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio Olha a fumaça do gel A fumaça do gel